Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live aqui no meu Instagram. Vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos uma convidada muito, muito especial. A nossa querida e amiga Maduca Lopes, Lauro Trindade, meu amigo, seja bem-vindo. Luiz, boa noite, meu querido. Daniele, sejam todos muito bem-vindos. Dijair, Eleisa Cristina, seja muito bem-vinda. Pessoal, boa noite a todos vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Mais uma noite em que a gente vai falar de um tema, de um assunto muitíssimo importante e relevante para a atuação dos conselheiros tutelares na sua caminhada, na sua jornada. Maduca Lopes, minha amiga, já está aqui. Já, já eu vou te chamar para a gente começar esse super bate-papo. Zé Neto, seja bem-vindo. Eleisa, boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui, dando o ar da graça de vocês, tá bom? Pessoal, olha só. Dá um tempinho. Ativa o aviãozinho aí. Chama o colega do colegiado. Eu tenho certeza que você deve estar pensando aí que algum colega seu poderia estar aqui participando dessa live. Essa dúvida, muitas das vezes, surgiu aí no colegiado de vocês. Então, hoje aqui é o momento de vocês chamarem muitas dúvidas de vocês aqui nesse bate-papo que eu vou ter com a Maduca Lopes, uma excelente profissional. Um assunto muito atual, muito polêmico, em que nós vamos falar sobre o conselho tutelar e o direito à educação na pandemia, ok? Carlos Augusto, seja bem-vindo. Samanta, sejam todos muito bem-vindos pra essa nossa live. Pessoal, olha só. Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, vocês vão lá, me seguem nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o meu canal no YouTube. Eu tenho subido aí, aos poucos, alguns vídeos com muito conteúdo de valor pra vocês que vai poder ajudar vocês aí no dia a dia de trabalho. Drica Carvalho, Rick Sandra, sejam bem-vindos, tá, pessoal? Ativa o aviãozinho aí. Vamos chamando a galera pra vir pra essa super live. É um tema super atual, super bacana. E a gente vai poder esclarecer muitas dúvidas aí do cotidiano de vocês, ok? Pessoal, olha só. Eu queria aproveitar aqui o momento, a oportunidade, pra fazer um convite pra vocês, ok? Na próxima semana, nos dias 31 e no dia 1º, eu vou estar fazendo uma maratona. É isso mesmo. É a Maratona Conselheiro Pro, em que a gente vai falar aí de como ajudar vocês a romper com essas distorções e arbitrariedades. Mas pra você participar, você vai precisar se inscrever. Então, o link de inscrição tá aí na minha bio. Vai lá, se inscreve pra você participar dessa maratona. Vai ser muito legal. É muito conteúdo de valor, muita troca de informação. E tenho certeza que vai ajudar você aí no seu dia a dia, no cotidiano do seu trabalho, ok? Dantas tá entrando também, Cris Aguiar, a Juliana entrou. Gente, sejam todos muito bem-vindos pra nossa mais uma super live. E essa live de hoje, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Promete, porque é um assunto muito atual, muito polêmico, e que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza e muita informação pra você aí, ok? Pessoal, olha só. Eu vou chamar agora a minha amiga, a minha querida Maduca Lopes pra participar conosco aqui nesta live. Pessoal, só um minutinho que eu vou... Eu esqueci aqui, eu vou colocar aqui o meu fone de ouvido pra que vocês possam me ouvir melhor, tá bom? Pessoal, antes de começar, dá um ok pra nós aí, se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá legal. Guatinga, Tocantins, Anderson Nonato, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, tá bom? Antônio Marcos. Pessoal, vou chamar aqui então a minha amiga Maduca Lopes pra estar conosco aqui. E para a nossa participante da live desta noite. Já, já, a Maduca tá entrando aqui. Oi, Maduca! Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus, tô bem. Que bom, Maduca! Um prazer estar falando com você. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite pra estar aqui comigo dividindo essa live. Eu sou uma grande admiradora também do seu trabalho. Te acompanho pelas redes sociais já há algum tempo. E pra mim é um prazer muito grande ter você aqui comigo, tá? E ainda mais pra gente falar... E ainda mais pra gente falar de um tema tão atual, e tão polêmico. Então, Maduca, antes de eu passar a palavra pra você, porque afinal você é a minha convidada dessa noite, e eu quero também aprender muito com você aqui, eu vou fazer aqui uma pequena introdução pra que a gente possa começar aí o nosso assunto. Ok? Maduca, olha só. Oi. A gente sabe que o direito à educação ele é um direito fundamental. É a chave aí pro desenvolvimento sustentável de toda pessoa, de todo ser humano. A gente sabe que é um direito de todos nós, e que é um dever do Estado, e que é um dever da família. mas nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Nós estamos vivendo um momento de uma grande exceção mundial. Nós nos deparamos aí com essa pandemia, o coronavírus, que pegou todos nós de surpresa, e aí fez a nossa vida assim, virar do avesso, virar de cabeça pra baixo, e a gente ter aí que se adaptar com a nova realidade. Então, Maduca, olha só, a gente precisou... Maduca, você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Tua imagem tá um pouquinho embaçada. Tá dando uma travadinha. Tá. Ah, tá. Vê se deu uma melhorada. É, eu coloquei o fone aqui. Você tá me ouvindo bem? Eu acho que você colocou que deu essa travada aí. É. Deixa eu tirar aqui, então, pra ver se a gente... Melhorou ou continua travada ainda? É, não. Vamos perguntar, pergunta pro pessoal, pra eles darem um ok aí pra você. É. Pessoal, dá um ok pra nós, pra ver como é que tá a imagem, se tá bom pra vocês, pra gente ver aqui como é que tá. Pra gente poder ir fazendo os ajustes aqui. É, ao vivo tem isso. É, parece que tá um pouquinho embaçado aqui mesmo. Melhorou? Sim, pra mim sim. Tá bom. Maduca, olha só. Então, como eu tava falando aqui, a gente se viu aí, se deparou com os professores, os demais agentes aí, colaboradores, da educação, as nossas crianças e adolescentes e jovens, tendo que se reinventar, tendo que se readaptar ao novo sistema de ensino. Isso trouxe muitos desafios, não só para a educação, no sentido geral, mas também pras famílias, pras nossas crianças e adolescentes. Mas antes de eu passar pra você a palavra, eu queria trazer aqui um dado que a Unesco levantou, que diz o seguinte, eu até anotei aqui, pra eu falar bem exatamente pra vocês os dados, que no Brasil, 81,9% dos alunos da educação básica, eles deixaram de frequentar as instituições escolares. E isso totalizou um número de 39 milhões de pessoas, e no mundo todo, esse total somou 64,5% dos estudantes. O que, assim, se a gente for levar para um número absoluto, representa mais de 1,2 bilhão de pessoas, segundo esse dado da Unesco. Então, assim, Maduca, com toda a sua experiência profissional, eu sei que você é uma amante, eu sei que você é uma apaixonada pela área da educação e também pelo Conselho Tutelar, assim como pelo direito, pela defesa e garantia dos direitos da nossa criança e do adolescente, eu queria que você falasse pra nós um pouco, assim, a sua opinião, a sua visão sobre todo esse cenário que a gente está vivendo hoje. Bom, Larissa, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz com o seu convite, é um prazer estar aqui, eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo novos nomes chegando no cenário nacional, nós temos, assim, um mercado muito amplo e daqui pra frente a necessidade de profissionais que desenvolvam um trabalho como esse nosso vai ser ainda maior. Então, eu fico muito feliz, realmente, quando eu vejo, estou te acompanhando, tem as meninas também lá, as duas Alessandras, inclusive eu vou fazer uma live com elas daqui uns dias, então, assim, eu fico muito feliz porque realmente a gente precisa, eu sempre falo, que a Seara é imensa, mas poucos são os ceifeiros e é um espaço, é uma área que demanda, que é muito carente de informações, imagina o tamanho do nosso país e pra gente poder atingir todo esse país é muito difícil, então realmente a gente precisa e eu fico muito feliz, já te dou os parabéns de cara, que você tem feito lives ótimas, tenho visto os seus vídeos também, muito bacanas, então, assim, você já começou muito bem, então, primeiro, queria te dar os parabéns por isto, dizer, assim, que realmente, quando se fala na questão da educação, ela se torna muito mais preocupante agora, mas uma coisa que eu tenho falado para todos, e boa noite para todos que estão chegando, já vi algumas pessoas que eu conheço, obrigada por estarem aqui, boa noite, Lauro, obrigada pelo desejo, de uma boa live e, assim, o que eu percebo, o que eu, assim, já falo de cara, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não teve alteração por conta da pandemia, então, não houve nenhuma modificação no Estatuto referente à pandemia, nada, ou seja, tudo aquilo que está previsto no Estatuto referente à educação, prevalece, prevalece, o papel do Conselho Tutelar referente à defesa do cumprimento do direito à educação, como direito à saúde, continua o mesmo. O que que aconteceu? O que aconteceu é que, obviamente, essa pandemia atingiu todos os níveis, né, nós, todos os setores, né, e, obviamente, que precisaram acontecer o quê? Ajustes, né, então, a educação precisou realizar ajustes, a saúde, no campo da saúde, a educação, a política de assistência social, o próprio Conselho Tutelar, né, realizando ajustes na sua forma de atendimento, algumas cidades, então, praticamente, aí, na onda roxa, aqui, por exemplo, o meu estado está todinho na onda roxa, é uma onda extremamente grave, a minha cidade está em lockdown, tudo fechado, já vai fazer, nós estamos indo para quase 15 dias com tudo fechado, então, essas situações fazem com que aconteçam esses ajustes, e com a educação não foi diferente, nós vamos, nós estamos aí vindo para quase um ano, um ano, praticamente, de pandemia, o ano de 2020 foi um ano do quê? Foi um ano de, eu falo assim, ninguém estava preparado, né, obviamente, ninguém esperava por isso, quando na nossa vida, a gente ia imaginar estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, nunca, nunca, né, então, eu mesmo, eu brinco, né, eu dormi com a minha agenda de 2020, praticamente, lotada, até o segundo semestre, porque o ano passado foi um ano muito importante para o estatuto, que foram os 30 anos do estatuto da criança e do adolescente, então, assim, muitos eventos, congressos, tem aquelas datas que a gente tinha muito solicitado, mês de maio, do combate ao abuso sexual, mês de junho, ano passado foi um ano de conselheiros novos, ou seja, era um ano extremamente promissor para a minha área, para a gente, né, para nós, palestrantes, e de repente, ponto, a gente se viu todo mundo ligando, desmarcando, e a gente entrando em contato com a agência, segurando as passagens, né, vendo o que podia ser feito, porque tudo foi, no começo, eu acho que todos nós tínhamos a sensação de que seria uma coisa rápida, na minha cabeça, eu até pensei, ah, coisa de dois meses, três meses, a gente está voltando, então, bacana, só que não, né, veio assim, o negócio foi avançando, foi piorando, e a gente foi vendo essa situação se estender, então, da mesma forma que eu precisei fazer os meus ajustes, né, transformar alguns contratos que eu já tinha, com, da forma online, promover alguns cursos de forma online, e até, ouso dizer, assim, que eu acho que o online ele chegou para ficar, eu acho que a gente adiantou um pouco uma situação que daqui cinco anos seria inevitável, a gente acabou adiantando, então, todo mundo aprendendo, todo mundo correndo atrás, todo mundo lidando entre erros e acertos, mas a gente está se adaptando, tanto nós, quanto a escola, os professores, quanto o sofrimento a gente viu por parte dos professores que não conseguiam ter essa facilidade que a gente tem, por exemplo, de olhar para a câmera e gravar, né, um vídeo, quantos professores que precisaram de ajuda nesse sentido, que perderam noites de sono quando souberam que precisavam gravar suas aulas, então, assim, foi, é uma coisa, assim, que a gente não consegue dimensionar, né, e as famílias também, obviamente, as famílias, hoje, eu estou até um pouco rouca, desculpem, eu até esqueci de pegar água, daqui a pouco eu vou pedir para o meu filho pegar para mim, eu estou um pouco rouca porque hoje eu dei aula a manhã toda, essa semana eu estou dando capacitação para os profissionais da APAI, de uma cidade aqui do sul de Minas, então, assim, quatro horas falando ontem, quatro horas falando hoje, amanhã e depois ainda, mas está sendo muito bom, porque eu estou levando, inclusive, o conselho tutelar para dentro da APAI, os profissionais estão conhecendo, estão entendendo melhor, e estão gostando muito, né, do que a gente está fazendo, então, tem sido muito bom, mas, então, e aí foram essas adaptações que a gente precisou fazer, e não foi diferente com a educação, então, a educação precisou fazer essas adaptações, porém, Larissa, o que que acontece? Nem todas as crianças, nem todas as famílias, têm esse livre acesso, têm essa facilidade de acesso à internet, têm a facilidade de acesso, inclusive, ao material escolar que está sendo oferecido na escola, por quê? Porque, num tempo regular, essas crianças, por exemplo, que moram na zona rural, têm o transporte para vir para a aula, agora, não tendo aula, não existe o transporte, mas eles precisam retirar as tarefas, então, são situações que eu falo o seguinte, não dá para a gente colocar todas essas situações no mesmo saco e achar que é tudo igual, não, por isso, quando eu tenho falado com as escolas, eu falo com alguns conselheiros que me procuram em relação a isso, Maduca, nós recebemos uma lista de não sei quantos nomes para a gente que não estão buscando a tarefa, que não estão participando das aulas online e tudo mais, primeira coisa que eu tenho falado com os professores, com os diretores e também com os conselheiros, o estatuto é muito claro quando ele diz que a questão da evasão escolar, a escola precisa esgotar os recursos dela, ela precisa esgotar os recursos dela, então, isso é muito claro, e o que a gente começou a ver é que antes da pandemia, muitas escolas já não esgotavam, mandava tudo para o conselho, com a pandemia e isso aumentou muito, aumentou demais o número, então, as escolas estão jogando para o conselho tutelar para fazer essa busca ativa, muitas vezes com a intenção, ou seja, da penalização daquele par que está sendo negligente, mas o momento não é para isso, esse primeiro momento não é o problema, a questão da penalização, nada disso, o que a gente precisa, eu falo assim, que é um momento que a gente precisa unir esforços, que a gente precisa reunir, mesmo que seja online, e de preferência online, inclusive, com os professores, com a educação, com a direção da escola, eu falo isso, conselho tutelar com a escola, para traçar esse fluxo, mostrar para a escola a importância e o papel fundamental que ela tem na busca por esse aluno, é ela, hoje eu ainda estava falando isso com os profissionais da APAI, quão importante é para uma família que, não adianta, Larissa, mas assim, muitas famílias nesse período acabam se vendo numa situação e numa condição delicada, porque não dão conta de acompanhar, também não sabem mexer nessas coisas do online, aquela coisa toda, então assim, que alegria eu acho que deve ser para uma mãe que está lá na casa, passando com todos que não é só a questão do filho estar em casa e ela ter que acompanhar isso, mas é toda uma outra situação, de repente o marido que perdeu o emprego, ela que perdeu o emprego, ou seja, as questões financeiras estão ali em pauta, então é um monte de situação que chegou nos lares brasileiros, então não é só a escola, é a escola, mais o financeiro, mais um monte de outras questões que vão acontecendo, os desgastes, aquela questão de tal dia a dia, toda a família é junto, desgastes que antes não tinham e começam a ter, então assim, é uma situação bastante delicada, então eu falo assim, quão bacana deve ser uma mãe receber um WhatsApp, uma chamada de vídeo do professor do filho dela, entende? Hoje eu ainda falei isso, falei, gente, vocês já fizeram uma chamada de vídeo, oi mãe, e aí, nós estamos ligando para saber como é que está o João, como é que está a Mariana, a escola precisa nesse momento difícil estabelecer e fortalecer esses vínculos, então, através de uma chamada de vídeo, através de uma visita na casa, sim, é a escola que faz isso, a escola pode dividir, né, os profissionais, ah, mas isso não é minha função, gente, nesse momento, não é isso que a gente quer ver, a gente quer estabelecer e fazer com que seja estabelecido esse vínculo, nós, assim, temos algumas, alguns modelos, alguns exemplos de alguns municípios super bacanas, que as escolas estão fazendo para não perder os seus alunos, porque o que que acontece? É uma fase que a gente vai, que vai vir ainda pela frente, que muitos alunos, Larissa, não vão voltar para a escola, então, a gente já precisa se preparar, eu falo, quando eu falo, gente, é porque eu ainda me coloco como conselheira, minha fala ainda é muito nesse nível, então, assim, a gente já precisa se preparar para uma demanda que vai ser, inclusive, muito maior do que essa agora, porque muitos não vão retornar, então, assim, é um estrago que vem acontecendo desde março de 2020 para agora, no quesito educação, em relação aos alunos, especialmente aos adolescentes, que já eram difíceis alguns da gente manter na escola, é uma idade complicada que a escola fala, ah, não tenho o que fazer, não vem, a mãe fala, ah, não sei mais o que que eu faço, eu falo e ele não vai, então, já era uma idade difícil, e agora, com esse período, todo esse período fora da escola, esse retorno vai ser muito mais difícil ainda, então, assim, o que eu tenho orientado os conselheiros tutelares é manter um diálogo de apoio às escolas, no sentido de nós estamos aqui, o nosso papel não mudou em relação ao que está estabelecido no estatuto, o direito da criança estar inserida no contexto escolar independente de ser de forma online, de forma remota, de forma íbida, independente disso, a gente está aqui para cumprir com o nosso papel, porém, escola, nesse primeiro momento, são vocês que precisam fazer, então, a gente não quer, por exemplo, receber listas de 50 nomes, um embaixo do outro, com os seguintes dizeres, essas famílias não estão vindo buscar a tarefinha, não estão participando das aulas remotas, fazer a busca, alguma coisa nesse sentido, a gente não quer listas, a gente quer, eu brinco assim, que a gente quer minis processinhos, por quê? Porque são exatas, exatamente, por quê? Porque cada aluno é um aluno, e aquilo que eu falei, a gente não pode colocar todos os alunos na mesma condição, então, eu tenho o Joãozinho, exato, eu tenho o Joãozinho que não está participando, porque ele mora na zona rural, não tem acesso à internet, a mãe dele não tem nem leitura, o pai, são analfabetos, não tem quem ajude, então, o Joãozinho está lá numa situação, aí nós temos aqui a Mariazinha, que não está participando, porque até tem acesso à internet, mas a mãe também tem muita dificuldade, não consegue ajudá-la, não tem irmãos na casa, ou seja, no outro, porque não tem isso, no outro, porque não consegue ir na escola buscar, então, assim, cada caso é um caso, então, cada aluno tem que ser olhado pela escola de forma individual, porque ele é individual, ele é uma pessoa única dentro da escola, então, cada... É uma questão de contexto, né, Maduca, nesse contexto, de todos nós, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. De uma relação mais humana de todos os casos, de forma individual. Sem dúvida nenhuma, Larissa, isso é o que a gente mais precisa tentar mostrar para a escola, mostrar, sim, que o momento é difícil, que a gente está juntos, porém, é aquilo que eu falo, existem as competências, a escola, a educação, tem as competências que são dela, são dela, o conselho tem as competências dele, a saúde tem as delas, a gente precisa, nesse momento, o quê? Nos integrarmos, unirmos as nossas forças, porém, cada um fazendo a sua competência, aquilo que lhe cabe, e fazendo agora, talvez agora, com certeza agora, com um esforço muito maior do que faria numa época regular, então agora, o esforço é muito maior, um exemplo que eu gosto de trazer quando eu falo dessa questão, é o exemplo da cidade de distância velha, lá no Rio Grande do Sul, eu fiz a live ano passado com a Ivete Grade, que foi prefeita lá, a Ivete não tentou a recondução, e eu tive a alegria de conhecer a Ivete em alguns dos eventos que eu fui no Sul, o Rio Grande do Sul é um dos estados e que eu vou muito quando, né, tudo normal, é um estado que eu vou no mínimo seis, sete vezes no ano, então assim, já fui em muitas cidades do Sul, amo lá o Rio Grande do Sul e fiz grandes amigos, e a Ivete foi uma dessas amigas que eu falo que eu trouxe para a minha vida, se tornou uma querida amiga mesmo, e eu a conheci em uns eventos, não me lembro a cidade, se eu não me engano foi Pelotas, eu conheci a Ivete, não, minto, foi em Torres, eu conheci a Ivete em Torres num evento para conselheiros tutelares, e ela como prefeita, sentada na primeira fila, com o caderninho aberto, acompanhada das cinco conselheiras da cidade dela, distância velha, ela como prefeita, então assim, eu achei a hora que alguém me falou, ela fez até uma pergunta, né, na hora que eu abri para as perguntas, ela levantou a mão, se apresentou, e eu já achei fantástico, né, porque não é normal a gente ver isso, né, essa participação dos gestores e tudo mais, então eu achei fantástico, então eu já achei uma prefeita diferenciada, e aí depois daquele momento em Torres, ela me levou para a cidade dela, e eu já tive em instância duas vezes, eu tive no 18 de maio, e depois eu tive para uma outra capacitação, então ela me levou para lá, e aí a gente jantamos juntas lá e tudo, foi uma delícia, depois nós encontramos também na Serra Gaúcha, saímos para jantar, para tomar vinho, assim, a gente se tornou bem amigas mesmo, e aí eu convidei a Ivete para fazer uma live, porque assim, eu achei super interessante a forma como ela estava lidando, né, com a pandemia, eu fui acompanhando o trabalho dela e eu vi, e aí eu fiz esse convite, e aí, Larissa, o que eu falo, às vezes, é isso que você falou, essa palavrinha que você falou, bom senso, às vezes falta um pouquinho de bom senso, um pouquinho, uma pitadinha de boa vontade, sabe, de quebrar algumas barreirinhas, porque o que acontece lá, o que a Ivete fez na cidade de distância velha ano passado? Primeiro, que ela, ao assumir a prefeitura, ela tinha 1.200 alunos na lista de espera, por falta de vagas, e ela conseguiu zerar essa lista, ela chegando, assumindo a prefeitura, a primeira coisa que ela fez ao assumir a prefeitura foi comprar 800 vagas de escola particular para os alunos que deveriam estar na rede pública, não tinha vaga, a responsabilidade do município, ela comprou 800 vagas da rede particular, ou seja, de 1.200, no primeiro mês de atuação, ela já derrubou essa lista para 400 nomes, e ela entregou a prefeitura à distância zerada, tanto que ela foi reconhecida, ela está entre as oito melhores prefeitos do estado do Rio Grande do Sul, ela está entre os 130 prefeitos do país, como o maior resultado, mostrou resultado mesmo na atuação. E a questão da pandemia, quando ela me falou, quando ela veio me trazendo essas informações, inclusive esta live está salva lá no IGTV do meu Instagram, quando ela foi trazendo aquelas informações, meu olho foi enchendo, sabe, de alegria, de ver, meu Deus, é possível, falta um pouquinho mesmo desse olhar mais humanizado, de entender esse motivo, de unirmos forças para poder fazer a diferença. O que ela fez? Primeiro, ela fez um levantamento dentro da cidade para saber quantos alunos não tinham acesso à internet. Depois que esse levantamento foi apresentado para ela, ela contratou uma empresa e colocou internet na casa de todos os alunos que não tinham internet. Pronto. A primeira dificuldade ela já matou ali. algumas famílias que a internet não chegava, que era na zona rural, e aí veio aquela dificuldade de buscar a terefinha, porque antes tinha o transporte escolar, então agora não. Então para a família sair de lá, vem buscar na segunda, depois vem devolver na sexta, querendo ou não, a gente sabe que é difícil, muitas vezes nem transporte passa por ali, não tem carro, é assim, uma série de situações. Então para as crianças, nos locais onde não tinha acesso à educação, à internet, ela manteve uma visita semanal da professora, de alguns professores, supervisoras e diretoras de escola, na casa de todos os alunos que não tinham acesso à internet, que não conseguiam chegar à internet. Então tinha um carro da educação, um carro saía para um lugar, outro carro saía para outro lugar, faziam lá uma escala com os diretores e professores para ir até aqueles alunos, para levar, além da tarefinha, além de uma explicação, do professor sentar com o aluno ali num cantinho da casa para dar uma explicação, mas para dar também um alento para a família, um conforto para aquela família, para falar para aquela família, olha, nós estamos aqui, nós somos a escola do seu filho, a gente não vai abandonar, vamos caminhar juntos, vai ser um período difícil, mas a gente vai estar aqui uma vez por semana, a gente vai estar aqui para acompanhar qualquer dificuldade, não deixe passar para a gente. Então, ou seja, ela conseguiu fazer do limão, ela conseguiu fazer uma limonada lá dentro da cidade, todas as crianças com esse acesso. Então, o que era encaminhado para o conselho tutelar? Quase nada nesse sentido. Por quê? Porque não existia a evasão. As crianças que não tinham internet, ela colocou, as crianças que não conseguiam ter acesso à internet, ela mandou, ela ajustou com os profissionais da educação para que fossem até essas famílias. Então, eu acho, acho não, tenho certeza que é isso que falta, que tem faltado em alguns municípios. sim, eu sou da área da educação, eu sou professora de formação, é uma paixão e eu sou, assim, extremamente solidária aos professores. Saber, assim, sou sabedora da dificuldade que realmente muitos estão tendo nesse momento, mas é um momento que a gente, a escola, a educação como um direito da criança, ela precisa fazer algo mais. então, é esse olhar um pouquinho que tem que ser além da cena, que eu não posso transformar numa lista e mandar para o conselho e falar, conselho, corre atrás. Não, até porque, infelizmente, também, Larissa, a gente tem uma questão quando envolve o conselho, muitas famílias já, ao verem o conselho, já ficam constrangidas, porque já entendem um conselho como órgão de repressão, tem medo, porque vai tirar meu filho, porque isso, porque aquilo. Então, quando o conselho chega naquela casa antes da escola ter feito as tentativas dela, eu acho muito triste, de verdade. O conselho, ele deve ser comunicado por mini processinhos, com relatórios daquele aluno. Olha, nós estivemos na casa do Joãozinho, o Joãozinho está evadido, nós estivemos na casa dele, detectamos que tem acesso à internet, que tem acesso a isso e realmente não estão fazendo, porque a mãe falou, ah, eu não tenho paciência, eu não tenho, eu vi até um, acho que foi o ano passado que eu vi uma cena assim, de uma mãe, um vídeo até que rodou bastante, uma mãe rasgando o material, jogando dentro do tanque e colocando fogo no material que a escola tinha mandado. Ia falando, eu não sou pra paga pra ensinar, eu não sou obrigada, esse é com o professor, ou seja, então, isso acabou desestabilizando mesmo, né, muitas famílias. Então, a escola tem que caminhar pro conselho aquelas famílias que ela fez de tudo, que ela foi até a casa, que ela buscou oferecer ajuda, que ela fez as intervenções que seriam possíveis, né, ela fazer nesse momento, e aí não tem jeito, ah, não foi, não veio, não quer vir, a mãe não quer saber, papapá, beleza. Aí, o que que a gente vai entender? A gente vai entender que o direito à educação está sendo violado na vida dessa criança, porque, tá, eu não tô tendo aula presencial, mas, de alguma forma, a escola está acontecendo, tá tendo aulas remotas, alguns municípios, é, 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 o formato híbrido, então, está acontecendo. A escola levou até a família o material para aquela criança fazer. Exatamente. disponibilizou uma data para buscar. Exatamente, então, houve todo esse, mas, ainda assim, a família está resistente. Então, quando a escola percebe essa resistência por parte da família, aí, sim, a escola vai comunicar ao conselho tutelar e vai encaminhar dessa forma. Olha, o Joãozinho, o motivo é esse, a gente já fez isso, a gente já disponibilizou, a gente tá, 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 e não, não compareceu. A Mariazinha, a situação é essa, ou seja, com certeza, que se houver essa fala do conselho com a educação, se houver esse bom relacionamento, com certeza, essas listas enormes que estão chegando para os conselhos tutelares aí do país, elas vão diminuir muito, vão diminuir muito, por quê? Porque a escola... Oi, pode falar. Você fala nessa questão aí, eu acho muito importante os conselheiros tutelares terem em mente a necessidade de fazer esse trabalho preventivo junto às instituições escolares. Por quê? Porque, infelizmente, mesmo depois de 30 anos do estatuto, ainda não está muito claro para a sociedade no geral, até mesmo para as escolas, para as famílias, qual é o seu papel dela enquanto escola e qual é também o papel do conselho tutelar nesse contexto todo. Aqui em Uberlândia, onde eu moro, a gente sempre busca ter esse diálogo e ter esse contato muito próximo com as escolas. apesar de que a gente percebe muitas das vezes equívocos das escolas que essa questão que você falou aí que as escolas simplesmente encaminham uma lista de nomes e jogam lá, isso é muito comum, isso é muito corriqueiro e a gente sempre, sempre tentou de alguma forma reeducar a escola nesse sentido. Então, sempre quando, agora nesse período de pandemia, então, são muito encaminhadas para nós essas listas por e-mail. Então, quando a gente se depara logo de cara com essas listas de e-mails, apenas com o nome, e olha só, Maduca, muitas das vezes essas informações não são verídicas, não existe atualização dos endereços, muitas das vezes nos disponibilizam telefones que nem existem mais, então, a gente sempre devolve o e-mail para a escola respondendo da seguinte forma, olha, o conselho tutelar dentro das suas atribuições, ele aplicará as medidas de proteção cabíveis, no entanto, para que isso aconteça, faz-se necessário que a escola nos encaminhe um relatório mais circunstanciado, detalhado, de quais foram as medidas aplicadas pela escola, quais foram os meios oferecidos para essa família, para que essa criança ou esse adolescente tivessem acesso a essa tarefa, a essa aula, para depois encaminhar para nós o que realmente não conseguiu ser feito. E aquilo que no entender da escola seria uma negligência dos pais ou do responsável, para depois a gente, avaliando caso a caso, ver quais as melhores medidas a serem aplicadas. A gente vê muito essa dificuldade, muitas das vezes, das escolas terem a sensibilidade de que precisam de fato esgotar todos os recursos escolares para depois nos encaminhar essas informações para que de fato o Conselho Estelar faça a sua atuação de forma mais efetiva. Mas isso, Maduca, eu vejo que é uma construção que a gente vai ter que sempre estar fazendo. A gente vem falando muito nos dias-dias aqui nas nossas lives sobre as tamanhas distorções e arbitrariedades que os conselhos tutelares enfrentam e a gente vai ter que aprender a lidar com isso diariamente. Porque isso sempre vai existir e a gente sempre vai ter que se posicionar diante a isso e procurar caminhos, meios para a gente poder sanar essas dificuldades. Então, essa parceria da escola com o Conselho Tutelar eu acho de suma e de extrema importância até porque a escola é um ambiente em que está ali cuidando o desenvolvimento psicológico, cultural, moral dessa criança. Eu costumo falar muito, eu tenho três filhas, eu sou uma mãe muito atuante, muito presente na escola das minhas filhas, estou sempre lá dando ajuda, palestras, e eu sempre falo o seguinte, a importância também desses pais estarem muito próximos da escola. E a escola, não só da família, mas também do Conselho Tutelar como um parceiro e não como um órgão repressor que vai reprimir, que vai dar aí uma sanção, uma penalidade. Então, a gente, enquanto Conselho Tutelar, dar o primeiro passo e buscar esse diálogo também faz parte. A gente precisa promover essas ações e essas discussões. Então, assim, é muito importante a gente poder estar nas escolas oferecendo também um pouco do nosso trabalho e do nosso conhecimento para que a gente consiga, de fato, ter uma parceria razoável aí. Muito importante todas as colocações que você falou, viu, Maduro? Ô, Larissa, com certeza, eu falo assim, eu fui conselheira já, eu saí do conselho em 2012. Então, tá, eu estou lá em 2006, de 2005, finalzinho de 2005 até 2012. E lá atrás, eu vivi as mesmas demandas que vocês vivem hoje. Então, assim, é para a gente ver que é um caminho muito delicado, que melhorou, nós tivemos avanços, sim, os avanços que a gente teve, eu, eu, assim, ouso, ouso mesmo a dizer o que eu vou dizer aqui. Mas esses avanços foram depois que nós surgimos no cenário nacional. Luciano, Maduca, Reinaldo, Lauro, Bete, Sônia, Marcelo Nascimento, porque na minha época não tinham palestrantes, na minha época você digitava ali, você não achava nada. Hoje, você digita no Google, você entra no YouTube, no canal da Maduca, no canal da Larissa, no canal do Lauro, você tem material, você tem, então, hoje, mudou, melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. E a minha orientação para os conselheiros tutelares tem sido essa, eu presto mentoria para alguns conselhos, alguns conselheiros, e eu estou, pessoal de, tem um conselho, um conselho da cidade de Ribeirão Preto que eu dou mentoria para eles. E Jundiaí, um dos conselhos também de Jundiaí, isso porque eles me contrataram à parte, não é a prefeitura que paga, eles próprios. Então, os cinco conselheiros se reuniram e vamos pagar uma mentoria com a Maduca. Então, eu faço o acompanhamento semanal com eles de todas as demandas. E, assim, um resultado que a gente está vendo e que a gente viu muito desse trabalho foi justamente nessa questão da educação. porque eu, como professora de formação e quase 20 anos de sala de aula e, exatamente na década de que foi sancionado o estatuto, 1990, eu estava na sala de aula e eu saí da educação, da sala de aula em 2002, quando eu assumi a coordenação de uma creche aqui na minha cidade e, em 2005, eu já entrei no conselho. Mas, pensa, Larissa, de 1990 até 2005, praticamente, que eu estava no universo da educação, eu nunca tinha aberto o estatuto. Nunca nas escolas que eu trabalhei num módulo, por exemplo, numa reunião de módulo que a gente tinha toda semana, nunca a supervisora chegou, gente, hoje nós vamos discutir um pouquinho do estatuto da criança e do adolescente, nós vamos conhecer um pouco com esse documento, vamos começar a analisar, aqui está tudo o que pode ser feito, aqui tudo que a gente precisa saber em relação aos direitos, aquilo que precisa ser garantido na vida dos nossos alunos, porque é o nosso público, então a gente precisa saber, inclusive aqui dentro fala da gente, fala da escola, então assim, nunca, nunca, então quer dizer, eu não, nunca, eu fui ouvir falar do estatuto, eu ouvia falar do conselho, tá, o conselho falava-se muito no universo da escola, naquela situação, daquele jeito, vou levar pro conselho, vamos chamar o conselho, tá fazendo bagunça, vamos mandar você pro conselho, vamos mandar tua mãe lá no conselho, aquela fala distorcida que a gente sabe, mas falar do estatuto, promover o estatuto no universo das escolas, eu nunca vivenciei isso, então eu tive acesso assim, ao documento, ao estatuto, à lei, quando eu fui estudar pra fazer a prova pro conselho tutelar, então, hoje, não é fazer uma defesa da escola, mas é mostrar que isso é real, a escola muitas vezes manda listas e listas e listas pra vocês, pros conselheiros tutelares, porque a escola acha que é, porque a escola não conhece o estatuto, ela não sabe que ali fala esgotados os recursos escolares, então, quem, nesse sentido, nesse caso, é o maior beneficiado com uma escola que entende o papel do conselho, que entende o estatuto da criança e do adolescente, é o próprio conselheiro tutelar, então, estabeleçam esse relacionamento, estabeleçam essas reuniões, o pessoal de Jundiaí, por exemplo, foi super bacana, porque eu falava com eles, assim, eu peguei, eu dei mentoria pra eles de agosto a dezembro, e eu falei com eles, eu falei, gente, esse período que tá tudo parado, é o momento de vocês se aproximarem das escolas, agendem reuniões com cada escola, porque lá, como são mais conselhos, reuniões com a região de vocês, com as escolas da região de vocês, agendem reunião com as escolas da região de vocês, pra discutir como é que eles estão pensando, o que que eles estão fazendo, e o que eles estão pensando já pro pós-pandemia, por que, Larissa, o que que vai acontecer, uma coisa que, a princípio, confesso, que nas discussões que eu tive com eles, com os conselheiros de Jundiaí, a gente pensava que era meio assim, que virar a chavinha, virou o ano, voltou tudo normal, e nada disso, né, então a gente tava muito assim, jogando esse pós-pandemia pra fevereiro, e não aconteceu, sabe Deus, quando a gente vai conseguir jogar, né, esse pós-pandemia, mas vamos pensar numa situação que o conselho de Jundiaí já começou a trabalhar com as escolas, com a educação como um todo, desde agosto, e quantos resultados eles já conseguiram, por exemplo, quantos pais que mantinham seus filhos nas escolas particulares, perderam os empregos, e não conseguem mais manter o filho na escola particular, e aí, a minha fala com os conselheiros, gente, vocês estão buscando saber o que que a escola tá fazendo pra se preparar pra esse pós, por quê? Porque querendo ou não, vai ter uma migração, se antes já estava difícil vaga, agora vai ficar mais, por quê? Porque vai ter uma migração da criança da escola particular pra rede pública, e eu não posso negar, eu não posso fazer acepção de crianças, ah, porque essa é rica, eu não vou dar vaga, não, eu não posso, a educação não pode fazer isso, ela tem que dar igualmente, distribuir as vagas de forma igual, então, se já tem, se já existe dentro do município, uma necessidade do aumento de vagas pra aquelas crianças que normalmente já estudariam na escola pública, imagina agora que vai vir uma outra demanda, que é essa migração da rede particular, e aí, a escola, a educação municipal está se preparando pra isso? A educação estadual está se preparando pra isso? Então, o conselho tutelar não é um órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente? Não é previsto na lei pra criança e pro adolescente? Ou seja, como bom zelador, ele tem que se preocupar como que a escola, como é que a educação está se preparando pra isso? Por quê? Porque, gente, talvez vocês que estão na ativa, não, talvez não, tenho certeza absoluta, vocês que estão na ativa vão passar por situações nunca antes vividas por nenhum conselheiro até aqui. Vocês vão passar com as demandas que vocês vão receber lá na frente. Por isso que eu falo, a importância do diálogo, a importância dessa união, eu não vou entrar no mérito daquilo que é da escola, que é competência dela, que é buscar, fazer a busca ativa, que é fazer de tudo pra que o aluno volte, mas eu vou falar pra escola que eu tô aqui, que a gente tá juntos, que o que ela precisar, se precisar de uma reunião, que a gente vai fazer uma reunião em conjunto com os professores, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do direito da criança, do papel da escola, de uma forma remota, vamos fazer um espaço, abrir esse espaço pra esclarecer, aproveitar esse momento pra esclarecer, por quê? É aquilo que eu falei, eu como professora, eu falo com toda clareza, com toda sinceridade, com toda segurança pra vocês, a escola manda muitas vezes essas listas, porque eles entendem que é isso, como a escola chama vocês pra resolver casos de indisciplina, porque ela acha que é esse o papel do conselho, foi tão interessante esses dois primeiros dias que eu fiz com a pai, porque assim, primeiro, é a primeira vez que eu sou contratada pra fazer um trabalho exclusivamente pros profissionais da APAI, então estão todos, desde o administrativo, todos os professores, a clínica, então são os profissionais da clínica, fono, psicólogo, fisioterapeuta, o pessoal do marketing, porque a APAI tem esse lado do marketing forte, das ligações, o setor de assistência social, o setor da limpeza, todos, 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 muitos nas suas casas e alguns se reuniram lá na APAI, e foi muito bacana, porque a gente dividiu em quatro falas, em quatro temas, assim, ontem eu falei sobre o estatuto da criança e do adolescente e trouxe pra todos os profissionais tudo que envolve a criança, como eu falei com eles, a criança, a pessoa com deficiência, a criança com deficiência ou o adolescente com deficiência, ele está inserido dentro do estatuto, ele está aqui dentro, então, não existe um estatuto à parte pra ela, não existe um estatuto à parte pra criança indígena, pra criança, pros ciganos, pro indígena, existem algumas questões que são diferenciadas, mas todos eles são compreendidos aqui, crianças e adolescentes, então, eu levei ontem pra eles todas as informações que envolvem a responsabilidade da escola, da educação, em relação às crianças, aos alunos, e a responsabilidade dos pais, da família, porque, por exemplo, uma demanda que eles me trouxeram foi exatamente essa, muita dificuldade, alguns pais que não participam das atividades que a PAI oferece, alguns pais, alguns por negligência, alguns por resistência, porque, inclusive, não aceitam a deficiência do filho, então, não querem ouvir, sabe, não querem participar, então, assim, eu trouxe, eu mostrei pra eles ali, quais são os direitos, qual é a responsabilidade deles enquanto educação dentro da PAI, qual é a responsabilidade, quais são os direitos daquelas crianças, daqueles adolescentes, mas quais são também as responsabilidades dos pais, e também está previsto no estatuto, então, o que a gente precisa nesse momento, e aí foi super bacana, porque aí hoje, nós, hoje eu trabalhei com eles, falei da rede, porque eles, dentro da PAI, eu falo, a gente denominou que, a gente, eu até dei o apelido de redinha, eu falei, dentro da PAI existe uma redinha, porque tem o setor da educação, tem o setor da ciência social, tem a clínica, tem o marketing, tem o administrativo, então, tem uma redinha, e ali são 260 alunos, então, muitas vezes, acontecem alguns ruídos na comunicação, de um departamento para o outro, então, assim, a educação precisa trazer informações para que o psicólogo que vai atender saiba melhor daquele aluno, a fone, aquela coisa toda, então, eles precisam, então, hoje nós falamos, primeiro da redinha, para a redinha se integrar, se olhar, e depois, essa redinha fazer parte da rede maior, que é o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, e falei muito que é uma coisa que a partir, eu falo que a pandemia provocou muitas mudanças nem em mim, maduca, vou ser uma maduca diferente quando voltar, com certeza, e uma das questões que eu mudei, assim, mesmo, e que eu me nego a hora que eu fechar, e já nesses, nesses, online que eu estou fazendo, eu me nego a não trabalhar mais isso, que durante muito tempo, confesso, que não, não trabalhava isso, não via, talvez até entender essa importância, mas não via isso como uma fala que eu tinha que ter, e hoje, não faço mais sem, nós trabalhamos hoje a questão das relações interpessoais, né, das relações interpessoais, então, assim, eu abri a fala para um departamento de assistência social, eu abri a fala para a educação, e ali mesmo, eu nem precisei falar nada, eles mesmos já descobriram alguns ruídos na comunicação deles, né, então, extremamente importante, e aí, uma das falas, quando a educação falou, a professora, ela disse assim, que ela estava assim, que ontem, a hora que acabou a aula, que ela ligou para uma outra professora lá da PAI, e falou, gente, como que a gente não entendia isso, como que a gente não viu isso, como que a gente deixou passar tanto tempo e não conheceu essa legislação, quanta coisa poderia ter sido diferente, quanta atuação nossa, e, e assim, é isso, esse exemplo da PAI, que eu estou, que está fresquinho aqui na minha memória, é o que acontece com a maioria das escolas, na realidade, às vezes, a gente fica aqui na defensiva, o conselho, na defensiva, e meio assim, nossa, mais uma lista dessa escola, mais um não sei o que, da sede social, mais um não sei o que, então a gente fica muito nessa defensiva, e eu falo isso, Larissa, porque eu vivi isso, como conselheira, no meu primeiro mandato, eu não conselho mais ninguém, hoje a minha fala é outra, completamente diferente, mas assim, no meu primeiro mandato eu vivi isso, a hora que eu entendi o meu papel, nosso Deus do céu, eu chegava uma coisa lá, eu já, já, e não é isso, estava chegando porque aquelas pessoas não tinham o entendimento que eu estava tendo, né, então assim, e demorou até para cair a ficha para mim, e eu falei, gente, então não adianta a gente ficar nessa defensiva, ficar nessa coisa, não é minha atribuição, o Reinaldo fala muito isso, não é minha atribuição, não é, gente, vamos fazer, aí, eu sempre falo do Dr. Walter, que é um juiz da Vara da Infância, da Juventude, hoje ele está em Sorriso, Mato Grosso, mas quando eu conheci, ele está em Jaciara, e eu fui para Jaciara, para dar uma capacitação, e ele presente lá na capacitação, mas é aquela coisa, a gente vê um juiz ali, você imagina que ele está ali para a abertura, e vai sair, vai embora, porque eles fazem, alguns fazem isso, e o Dr. Walter ali, foi uma grata surpresa, uma grata exceção, que ele ficou o tempo todo, a manhã toda, saiu para o almoço, voltou, depois do almoço, ficou o dia todo, eu já olhei para ele com aqueles olhos também, falei, nossa, esse juiz é diferenciado, está aqui o tempo todo, ouvindo, e o que precisa ser ouvido, por toda a rede mesmo, e tal, e aí, o Dr. Walter, me levou, inclusive, depois, montou a escola de pais, o meu projeto da escola de pais, ele levou lá para Jaciara, e aí, um dia eu estava dando palestra em Várzea Grande, Cuiabá, e eu, assim, normalmente eu não faço isso, assim, e nesse dia, eu tirei uma foto de dentro do avião, e postei essa foto, tipo assim, chegando em Várzea Grande para mais um trabalho, e ele lá em Jaciara, Jaciara fica uma hora de Várzea Grande, ele já, lá em Jaciara, ele viu essa postagem, porque a gente é amigo no Facebook e tal, e ele viu a postagem, e mandou uma mensagem para mim, mas eu não vi, porque eu cheguei muito cansada, fui direto para o hotel, e já fui para a palestra no dia seguinte, e realmente não olhei, e não vi a mensagem que ele mandou, e ele colocou, assim, embaixo da foto, ele perguntou, aonde que vai ser, e que horas, mas, graças a Deus, alguém viu, e respondeu para ele, vai ser na universidade, tal hora, o dia todo, não sei o que, e aí eu estou lá, dando palestra, lotado, salas lotadas, foi numa universidade, Mato Grosso, aquela região ali, no Mato Grosso, com muita gente mesmo, tinha espaço, na realidade, um calor, do calor, nunca passei tanto calor, na minha vida, e assim, muito quente, e a sala lotada, de conselheiros, de repente, eu olhei para o lado, assim, numa janelinha, que eu olhei, assim, o Dr. Walter, ele saiu lá de Jaciara, e veio, onde eu estava palestrando, né, e eu achei o máximo, porque assim, é, é um, é um, como é que fala, é o que eu falei, é aquecer o coração. Eu reconheço o tempo, né, Maduca? É, o reconhecimento que as outras autoridades têm, pelo nosso conhecimento e pelo nosso trabalho. Então, isso é muito importante a gente, a gente cultivar isso, e entender que essas formações, Maduca, não dá, não dá para ser unilateral, tem que juntar todo mundo, todo mundo, tem que juntar, é um, tem que juntar conhecimento, e Maduca, só para a gente finalizar aqui, porque o nosso tempo já está encerrando, é dizer para o pessoal, olha, você tanto que passou rápido, dizer para o pessoal, para os conselheiros que estão aqui nos acompanhando, que, ainda que eles não tenham formação pelas prefeituras, que busque esse conhecimento por si só. Faça individualmente, faça com o seu colegiado, mas não fique sem conhecimento, não fique refém de muitas distorções, de muitas arbitrariedades, faça a sua parte. Maduca, nosso tempo está acabando, muito obrigada pela sua participação, a conversa é tão pouca, a gente nem vê o tempo passar, porque a gente vê uns 10 horas falando com você, você é uma graça, muito prazer te conhecer. Por que que a sua tempo? Sobe só uma coisa, Larissa, por que que o nosso tempo está acabando? Por que que o nosso tempo está acabando? É só uma hora o Instagram. O Instagram não derruba mais com uma hora? Ah, não? Não, você pode ficar duas, três horas. Não, não derruba mais. Não, eu já vou aí. Maduca, então você me contou uma novidade que eu não sei bem, então bora, vamos lá. Eu só quero concluir. Já ia cair, já ia derrubar. Maduca, o ano passado eu fiz uma live pelo Instagram, eu fiquei tão assim, tão assim impressionada com isso, porque eu estava no meio da live, um papo, e de repente o negócio caiu, e eu não despedi de ninguém, não falei, ficou tão feio. E eu fiquei assim, nas próximas lives, eu vou ficar com o telefone, com o seu relógio aqui do lado, para marcar, para eu não sair de nenhuma live mais, sem despedir de ninguém. Não, então vamos embora, Maduca. Não cai mais. Muito produtivo. Pessoal, se vocês estiverem gostando, vai ficando aí, porque a gente tem muito noção para falar, está um assunto muito gostoso. Então, Maduca, bora. É, até porque... É, até porque eu não sabia. Até porque eu quero concluir essa, porque que eu estou falando do Dr. Walter, né? E o programa, porque que não está acabando, né? Não, não acaba mais. Eu também fiquei sabendo, não sabia. Nossa, bem, então agora... É. Muitas lives minhas derrubaram também, e eu falava assim, gente, vai cair, vamos voltar. E a gente voltava, até para a gente concluir, né? E assim, para eu conseguir dar alguns recadinhos que são pontuais. Então, aí o Dr. Walter foi lá. E eu achei lindo da parte dele, esse reconhecimento. Para os conselheiros, eu falo que foi um quentinho no coração, né? Porque, assim, a gente vê muito assim, em alguns municípios, a gente vê um distanciamento muito grande do Judiciário com o Conselho, do Ministério Público com o Conselho. A gente não pode, a gente pode, né? A gente precisa se unir, entender que é... A gente precisa que essa rede funcione na horizontalidade. Independente de cargos e salários, a nossa causa, ela precisa ser olhada na horizontalidade. Nós precisamos discutir, nós precisamos sentar juntos, a gente precisa olhar um no olho do outro. E o Dr. Walter foi lá, e eu, nossa, fiquei muito feliz, abracei, naquela época a gente podia abraçar, eu abracei muito o Dr. Walter, e agradecer e tal. E ele ficou lá um tempo e ele ainda tinha que voltar para o Judiciário, porque ele tinha audiência. Ele falou, Armanduco, eu vim aqui só para te ver, para te ouvir mais um pouquinho, para dar um oi para os conselheiros. E aí eu falei, ah, então o senhor vai falar um pouquinho com os conselheiros. E aí eu abri um tempo para ele. E aí o que ele disse lá atrás, eu falo que tudo na vida da gente, Larissa, uma hora a gente vai lembrar, a gente vai trazer para o presente. Então uma fala do Dr. Walter lá atrás, que eu já achei super bacana por parte dele, hoje eu vejo que aquela fala lá de trás, ela se torna muito necessária aqui. Porque o Dr. Walter tinha mais de 200 conselheiros ali naquela sala. E o Dr. Walter pediu para que todos eles levantassem o braço. E todos os conselheiros, todo mundo que estava ali, profissional da rede, todo mundo que estava ali, levantou os braços. Aí ele falou, todo mundo levanta mesmo o braço. E todo mundo levantou. Ele falou, agora eu vou pedir para vocês levantarem mais um pouquinho. E aí todo mundo foi preciso fazer o quê? Um esforço para levantar mais um pouquinho. Ele falou assim, esse pouquinho, às vezes, é o que falta dentro dessa política que eu não tenho o diálogo, que eu não abro, tenho o bom senso do relacionamento. Um pouquinho que fica faltando pode fazer a diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Então, eu falo isso com os conselheiros no sentido de, dessa articulação com a escola. A escola, garanto para vocês, 90% da educação brasileira desconhece o real papel de vocês. Então, se 90% da população do Brasil desconhece, a grande maioria da educação desconhece a função correta do conselho tutelar. Todos entendem pelo senso comum. É aquela fala do senso comum. O conselho tira filho de mãe, o conselho repreende, o conselho vai levar para o acolhimento institucional. É aquela fala, depois que veio o conselho, veio para passar a mão na cabeça do bandido, as coisas tudo piorou. Então, é essa fala que todo mundo tem. Então, não vai ser diferente com a educação, não vai ser diferente com os professores que fazem parte da sociedade. Então, eu falo, às vezes, esse pouquinho mais de esforço do conselho tutelar para estabelecer esse diálogo, buscar por esses setores, pela saúde, pela educação, pela política de assistência social, para se organizar dentro dessa rede, para se colocar dentro desse sistema. Você falou uma palavra extremamente importante que é o posicionamento, para se posicionar enquanto conselho, para mostrar. Nós não estamos aqui para brigar, a gente não está aqui para debater, não é isso. Isso, eu fiz lá atrás e não aconselho ninguém a fazer. Hoje eu falo, não cheguei porque é na porta. Não é confrontar, né, Maduro? É diferente. É você se colocar de pé em posição com relação a uma ideia que você tem. Exatamente, exatamente. E muitas vezes, as pessoas confundem o conselho tutelar de se posicionar frente a uma distorção e uma arbitrariedade como querendo confrontar com os ubeis, com os ubeis, com os ubeis, com os ubeis. Não é nada disso. Por isso que é preciso saber se posicionar. Porque quando a gente não sabe, e eu trago isso de uma experiência própria, a gente fecha um monte de portas ao invés de abrir portas. E isso está acontecendo hoje. Tudo bem ter acontecido lá atrás, na minha época, sem muito entendimento. Talvez eu não tivesse a maturidade que eu precisava ter lá e esclarecimentos, mas hoje, hoje já tem muita gente falando, hoje já tem muito material, hoje já tem essa fala. Inclusive, a primeira live que eu vou voltar a fazer em abril, eu já defini alguns temas das minhas lives. A primeira live que eu já defini que vai ser, vai ser exatamente, o tema vai ser conhecimento ou conhecimento gera enfrentamento. Mas como enfrentar com sabedoria? É preciso esse enfrentamento. o meu terapeuta que me fala isso, Maduca, conhecimento gera enfrentamento. Você vai começar a enfrentar aquelas situações que antes você não enfrentava porque você não conhecia. Mas esse enfrentamento não é na base do pé na porta, é na base do diálogo, da conversa, da roda de conversa, entendeu? De uma reunião. Então, eu vou trazer essa fala daqui uns dias na minha live e que vou voltar a fazer agora em abril. Então, o que eu queria dizer é isso para os conselheiros tutelares. O momento é esse agora. O momento é de unir forças, de esclarecer o papel, aproveitem esse período para esclarecer a função de vocês. Ah, mas não é nossa obrigação? É sim, é sim. Eu, Maduca, eu tenho certeza absoluta que hoje se eu estivesse conselheira tutelar, o máximo que eu pudesse fazer com o meu colegiado para levar o entendimento do conselho para a sociedade, para os serviços do município, eu ia fazer. Por quê? Porque quanto mais a sociedade entende o meu papel, quanto mais a escola entende o meu papel, mais fácil vai ficar para que eu possa exercer de fato o meu papel. Porque muitos conselhos não estão exercendo o seu papel porque são, recebem demandas de todos os lugares demandas equivocadas e não conseguem se posicionar diante dessas demandas equivocadas. A gente vê isso muito facilmente nos grupos de WhatsApp. A gente vê questionamentos que eu falo meu pai, isso eu vivi lá atrás, eu vivi há 15 anos atrás e ainda hoje essas coisas estão acontecendo. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Para isso, Larissa, para acontecer esse diálogo, essa abertura para a rede e tudo mais, eu falo que a gente precisa estabelecer um bom colegiado, um colegiado que fale a mesma língua, um colegiado que estude, que não fique muito mesmo na dependência de prefeitura, porque tem muitas prefeituras que vão, muitos prefeitos, muitos municípios que a gestão começou agora e vão passar os quatro anos sem fornecer capacitação para os conselheiros tutelares. Não se enganem, achando que aquela alteração da lei ali vai, alguns gestores não querem nem saber dessa formação continuada, vão dar N desculpas e a pandemia agora vai vir gritante nessa fala, não tem recurso, papapá, então eu falo muito isso para os conselheiros tutelados. Se eu maduco, e quando eu falo isso, às vezes a pessoa pode ler, querer falar assim, ah, mas ela quer vender o peixe dela. Não, claro que eu vou vendo o meu peixe e tento vender a todo momento, mas não é isso, nesse momento não, a minha fala não é essa, eu quero dizer o seguinte, se eu maduca tivesse ficado satisfeita com uma única formação em quase sete anos de mandato, porque eu entrei no finalzinho de um mandato lá como suplente, se eu tivesse ficado satisfeito com uma única formação que o meu município me ofereceu, pagou para mim, que foi um congresso deste na cidade de Águas de Lindóia, foi a única formação paga pelo município que eu fiz, se eu tivesse parado lá naquela formação, você acha que hoje eu estaria aqui tendo essa conversa com você, Larissa? De jeito nenhum, mas eu falo muito isso, porque assim, eu estou no meu segundo mandato, eu vim da área da advocacia, eu advoguei dez anos antes de parar no conselho tutelar, porque é uma paixão minha, antes de eu ir para o conselho, eu advoguei dois anos e meio na área da infância e da juventude, aí eu fiz especialização em direito público, queria trabalhar nessa área e a forma que eu encontrei de trabalhar de forma mais efetiva foi estando no conselho tutelar, então eu abandonei a advocacia para exercer a função de conselheira tutelar e eu costumo falar para todo mundo que eu me encontrei profissionalmente nessa função e se eu tivesse também Maduca esperando formações, capacitações, oferecidas por município, hoje também eu não estaria aqui ajudando tantos outros conselheiros tutelar e tutelares com o meu conhecimento e com a minha experiência de trabalho, que quando você fala em posicionamento Maduca, a gente vê que quando o colegiado ele busca que o colegiado ele é um grupo, as decisões do conselheiro tutelar é do colegiado, não é do conselheiro tutelar, então quando existe coerência, coesão, através dos conselheiros tutelares em buscar conhecimento, em buscar formação, eles têm uma facilidade muito maior de se posicionar do que qualquer outra pessoa, de inclusive Maduca, marcar uma reunião com o prefeito, sentar com o prefeito e discutir, discutir abertamente, situações abertamente, com tranquilidade, sem medo, sem receio, com o Ministério Público, de sentar com o delegado de polícia, por exemplo, e falar para ele, eu não vou acompanhar oitiva de adolescente por isso, por isso, por isso, porque o 88, o 5º, fala da integralidade de ações de alguns órgãos, o conselho tutelar não faz parte, porque o 100 e 100 fala isso, o 101, 71 fala isso, o 101 fala isso, então, assim, essa questão que você falou do conhecimento gerar um enfrentamento, mas existe o lado bom, positivo, e existe o lado negativo, e a gente tem que pegar as situações da vida e a gente aplicar o lado positivo disso, porque todas as vezes, Maduca, eu vejo conselhos tutelares se posicionando, a conduta dos conselhos tutelares, ela é diferente, ela é diferente, no agir, no falar, no andar, no vestir, no se posicionar, é um alto conhecimento, é um desenvolvimento até mesmo pessoal que o conselheiro tem, não é só um desempenho e um desenvolvimento profissional, é pessoal, porque ele sabe se portar, ele sabe se defender, assim, de igual para igual, até porque a gente sabe, Renato, que não existe subordinação entre o conselho tutelar e o judiciário, e o ministério público, e o prefeito, o vereador, o secretário, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, nós somos uma autoridade pública, nós exercemos um serviço relevante, o nosso trabalho, ele é notório, ele é relevante, mas para que a gente esteja reconhecido como uma autoridade, a gente precisa se portar como, e o princípio, o início de tudo isso, é buscando primeiramente conhecimento, você precisa conhecer, no mínimo, o que é a sua atribuição, o que é o estatuto, quais são esses direitos fundamentais, por que o estatuto da criança e do adolescente foi criado, qual é a história da criança e do adolescente no Brasil que ressuscitou a criação do estatuto, por que o estatuto é um agrupamento de leis de proteção, por que que é proteção? Porque existem princípios a serem seguidos, então isso é muito importante que o conselheiro do PELAR tenha conhecimento e tenha em mente, porque só assim ele vai combater as distorções e as arbitrariedades, de que forma? Com segurança, com conhecimento, com autonomia, profissionalismo. Sem dúvida, Larissa. Isso a gente vê muito por aí, a gente sempre ouve a frase, você deve ter ouvido muito isso, a gente ouve muito nos dias de hoje, o conselho tutelar não faz nada, ele não faz nada, ele não faz nada daquilo que os outros talvez gostariam que ele fizesse, é o que você disse e trouxe aqui, por quê? Porque as pessoas, a rede, não conhece o nosso papel, uma grande parte, de fato, não conhece, mas uma boa parte conhece e quer aproveitar da sua boa vontade, da sua generosidade e às vezes da sua falta de capacitação para te coagir, para te pressionar a fazer o serviço muitas das vezes que é do judiciário, que é da equipe técnica, que é da polícia militar, que é da polícia civil, que é do CRAS, que é do CREA, que é inclusive dos auditores fiscais do trabalho, muito também, sabe, Madu, porque assim, por que é importante a formação continuada e a gente poder buscar isso individualmente? Porque o juiz, o promotor, quando você for fazer qualquer ação, por mais que você tenha boa vontade, você tenha ali todas as boas intenções em ajudar, se porventura aquela ação sua resultar em alguma consequência negativa, você vai ser penalizado. E o juiz e o promotor, ele não vai pensar assim, nossa, a Maria teve tanta boa vontade, eles não estão preocupados com isso, eles não estão preocupados se você teve capacitação, se você teve formação continuada, não. Eles vão, eles vão te julgar com a lei nua e crua, doa quem doer, e aí você, muitas das vezes, vai ficar sozinho, por quê? que você vai ter tirado o seu bolso, pagar um advogado para fazer o seu depredo. E muitas das vezes, se você, de fato, usurpou a sua função, você cometeu uma ação que não estava dentro do seu contexto, da sua atribuição, você vai responder. Você vai ter que responder por isso, exatamente, exato. Então, assim, eu acho que passou da hora, hoje até eu estava falando com uma conselheira, que foi minha aluna, ano passado também, de aulas de mentoria individual, e eu estava conversando com ela hoje, e ainda falei para ela, eu falei assim, gente, eu acho assim, eu estou num processo, assim, de algumas mudanças internas e tal, não é que eu esteja perdendo a paciência de forma alguma, eu sou até muito paciente, mas eu acho assim, tem coisas que já está passando da hora da gente colocar no lugar. nós estamos falando aí de 31 anos de estatuto, eu estou falando para vocês aqui, que há 15 anos atrás, quando eu estava no conselho, eu sofria as mesmas coisas que muitos conselhos estão sofrendo agora, só que lá na minha época, não tinha quase nada, o meu, assim, as prefeituras nem olhavam mesmo para a gente, é que eu estou falando, eu fiz uma formação paga, agora, se eu tivesse cruzado os braços com aquela formação que eu fiz paga, eu jamais estaria aqui hoje falando com vocês, jamais eu estaria fazendo o que eu faço hoje, teria esse reconhecimento, porque eu sei que o meu trabalho é reconhecido por esse nicho de conselhos tutelados no país, então, assim, eu não teria isso se eu tivesse me acomodado, então, eu corri atrás, eu corri atrás, aonde eu ia, que eu via, por exemplo, que o Edson Cede Atá, eu corri atrás, eu ia para lá, o Luciano Bechati estava começando, foi, assim, o primeiro incentivo, assim, que eu tive, ele foi através do Luciano, corri atrás, a primeira vez que eu fui participar de uma palestra dele, foi na Bahia, então, ou seja, eu saí daqui, fui para São Paulo, peguei o avião, fui para Porto Seguro, e passei lá, eram três dias de congresso, com o Luciano Bechati, e fui, marido, irmão, todo mundo ajuda, passa dali, passa daqui, mas eu, eu, eu entendia, que eu precisava entender, o caminho que eu estava percorrendo, o espaço que eu estava atuando, porque eu comecei, é, a, a questionar um pouco, as minhas atuações, lá atrás, eu falava, gente, não é possível que o conselho tutelar, é isso só, porque como a gente não tinha tido nenhuma formação, a gente chegou, cinco conselheiras novatas, nós começamos a fazer, tudo que chegava lá, vai na escola, ah, tem que ir na delegacia, e nós estamos fazendo tudo, mas na minha cabeça, eu pensava, gente, alguma coisa errada, não é possível, eu falava, gente, se os meus filhos, que na época eram adolescentes, hoje são adultos já, mas que na época eram adolescentes, que estavam em casa, e eu falava, por exemplo, se o Tales, hoje está lá na Bahia, se o Tales, ele comete, sei lá, um ato infracional, faz alguma coisa, e vai parar na delegacia, como que o delegado vai chamar o conselho tutelar para resolver o problema do meu filho, ele tem que me chamar, eu como mãe, eu comecei a ter esses questionamentos, e eu falava, gente, está errado, alguma coisa, não está encaixando aí, e aí foi quando eu falei, eu preciso estudar, eu preciso entender, e aí quando eu comecei a ler o estatuto, direitinho, porque eu tinha decorado o estatuto para fazer a prova, aí quando eu comecei a ler, assim, ler, e anotando, e tal, eu fui percebendo, eu falei, gente, está realmente tudo errado, e aí foi onde eu comecei a buscar as formações, eu falei, eu tenho que correr, eu tenho que saber, mas isso tudo, Larissa, pensando em fazer o melhor dentro do meu trabalho, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui muito, eu sempre me cobro muito, eu acho que aonde eu tenho que estar, eu tenho que fazer bem feito, é o meu espaço, é onde eu estou, então enquanto eu estive professora, não tinha mamaduca, eu sempre fiz de tudo para ser uma excelente professora, para os meus alunos, e aí não ia ser diferente no conselho tutelar, então eu fui buscar todas as informações, eu tenho N's, esses dias eu falei, nossa, eu preciso abrir minhas passas para ver o certificado, N, muitos certificados, daquela época, desses seis anos, assim, muitos, 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 e aí eu fui buscar tudo aquilo lá, pensando na minha atuação dentro do conselho, da cidade de Pouso Alegre, para fazer o melhor para o meu público, para o público que chegava lá no conselho para a gente, eu não imaginava que eu ia dar essa guinada na minha vida, né, que ao sair do conselho, eu ia estar tão preparada para poder começar a fazer palestras, e ainda imaginei de uma forma bem módica, assim, aqui pertinho de Pouso Alegre, uma cidadezinha ali, outra aqui, e de repente virou, né, esse, hoje o Brasil todo, vários estados, e tudo mais, isso por quê? Falo de novo, por isso eu fico feliz com a sua chegada, a chegada do Lucas, a chegada das Alessandras aí, por quê? Porque existe espaço, é um mercado carente, ontem eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, gente, são 5 mil cidades no Brasil, só o nosso estado, Larissa, olha onde você está, você está em Uberlândia, e eu estou em Pouso Alegre, nós duas estamos em Minas, mas de Pouso Alegre ao Uberlândia, acho que são umas 12 horas de viagem, nós estamos muito distantes, dentro do mesmo estado, só o nosso estado, são 854 cidades, então, ou seja, por mais que eu trabalhe, eu não vou atingir o número de cidades que tem o meu estado, por mais que o Luciano trabalhe, ele não vai conseguir atingir, por mais que o Lauro, que o Reinaldo, ou seja, nós precisamos de bons nomes, chegando, nós precisamos, até porque eu preciso aposentar, eu preciso aposentar, daqui a pouco, então, a gente precisa fazer histórias, a gente precisa trazer essas pessoas, bons nomes, porque aqueles que não são bons, que chegaram, já sumiram, já sumiram, por quê? Porque vem, infelizmente, vem com uma fé, vem com uma vontade, vem para puxar tapete da gente, vem para fazer discórdia, para promover discórdia, e esses vão ficando pelo caminho, eu nem me preocupo, porque esses vão ficando, mas os bons, eles permanecem, o Luciano tem essa fala, para quem é do bem, Maduca, tem, para quem é do bem, tem, sempre vai ter, e é isso, e a gente é do bem, a gente tem um relacionamento, muito bom, nós somos realmente, muito amigos, nós não somos concorrentes, nós somos amigos, a gente se ajuda, a gente tem grupo fechado, a gente fala, a gente debate, a gente discute mesmo, eu não concordo com isso, não, mas é assim, nós temos isso, e a gente quer mais, eu, a minha visão é essa, eu quero mais, a gente precisa de mais, porque nós precisamos, eu acho que uma das maneiras, da gente mudar, esse cenário, que a gente vive hoje, é exatamente, chegando com a informação, em mais lugares, e lugares extremos, então, eu acho que o online, por isso que eu falo, que o online também veio para ficar, o online veio para ficar, é uma coisa que vai, a hora que os presenciais voltarem, eu acho que o online vai, a gente vai intermediar o online com o presencial, porque o online veio para ficar, é a possibilidade, sim, daquele colegiado, que o município não quer pagar a capacitação, dele se unir para uma mentoria, tem um valor super especial, acho que caiu a, deu uma travadinha aí, Larissa, é, travou, melhorou? Melhorou, está melhorando, voltando, então, assim, vamos ver quanto que fica, vamos fazer a diferença, porque eu falo assim, que o que eu investi em conhecimento, na minha vida, ninguém vai tirar de mim, o conhecimento, ele gera transformação na vida da gente, em todos os segmentos, em todos os setores, é o que você falou, você muda a postura, você muda a forma de se relacionar, você muda a forma de, sabe, tudo, muda tudo, muda tudo, eu falo que, que assim, você conhece pessoas do Brasil todo, você estabelece, faz amigos, eu tenho amigos em quase todos os estados, eu brinco, que tem muitos estados, muitas cidades do Brasil, que quando eu voltar, for trabalhar novamente, eu não, não preciso mais ficar em hotel, porque assim, tem, eu fiz amigos, pra, de vida, já tem vários conselheiros, que já vieram aqui na minha casa, já tem conselheira do Mato Grosso, que já veio aqui pra casa, tem conselheira do interior de São Paulo, que já veio, ficou na minha casa, hospedou na minha casa, ficou aqui, é, filho de conselheiro, eu fiz amizade com o conselheiro de salto, fiquei tão amiga da família dele, que fui, fiquei na casa dele, depois a filha dele veio, passaram as férias aqui na minha casa, a Silvinha, então assim, aí tudo isso, o que me possibilitou, foi eu ter adquirido conhecimento, e ter transformado a minha vida, através do conhecimento, então isso é, é o que eu tenho assim, né, que eu falo muito para os conselheiros estelares, não, não fiquem muito presos ao município, se vocês conhecem, o município de vocês, se vocês conhecem, o mato que vocês estão lenhando, façam a parte de vocês, porque muitas vezes, vocês podem passar o mandato inteiro, sem capacitação, sem a capacitação oferecida pelo município. E voltando, só para arrematar agora, oi. Não, não, você fala nessa questão aí, da transformação, e eu acho que você vai concordar com o que eu vou falar, porque a gente, eu estou chegando agora, apesar de estar aí há seis anos no conselho tutelar, ter toda uma bagagem profissional e tudo mais, mas para esse campo de palestras, de mentorias, de treinamentos, eu estou chegando agora. Então, assim, eu me preparei para estar onde eu estou hoje, não só com conhecimento legal, mas eu fiz curso de palestrante, de coach de treinamento, de mentorias, de análise de perfil comportamental, tudo isso para me ajudar no meu desempenho pessoal e profissional. Quando você fala em transformação, Madu, eu acho que a transformação maior, eu acho assim, que é o ápice do negócio, que a gente tem prazer e faz a gente cantar, é saber que essa transformação, ela não acontece só na gente, mas nas outras pessoas, as quais a gente leva o nosso conhecimento e a nossa experiência de vida e profissional. Então, você já deve ter recebido aí pelo Brasil, afora, muito agradecimento, de muitas pessoas, te agradecendo, falando, Madu, obrigado por você ter aparecido na minha vida, obrigado por você ter me dado essa oportunidade de aprender um pouco mais, de ter essa experiência, e eu acho que isso não tem preço, sabe, Madu? Não tem preço. Para a gente que leva conhecimento para as pessoas, não tem preço, porque o ganho que a gente tem, o retorno que a gente tem, o carinho que a gente recebe das pessoas, é muito grande, você deve receber aí mensagens pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais diariamente, eu tenho recebido também, assim, mensagens de carinho, de reconhecimento, de incentivo, nessa jornada, as vezes eu paro, para pensar, eu falo, meu pai, será que eu mereço tudo isso? Porque assim, as vezes eu chego no município, para dar capacitação, eu sou tratada como uma rainha, sabe, e vão me buscar no hotel, e me levam para jantar, e me levam para o seu alô, eu falei, senhor, meu Deus, então assim, é muito bom, é extremamente gratificante, e o que mais realmente, eu sou encantada com o que eu faço, exatamente isso, quando eu estou falando, eu sou muito observadora, então assim, quando eu estou falando, eu percebo, assim, parece que eu estou tirando um véu da frente, dos olhos das pessoas, então eu vejo aquele olhar de identificação comigo, eu vejo aquele comentário, um olhando para o outro, tipo assim, concordando com aquela fala que eu tenho, que eu tive ali naquele momento, então isso realmente não tem preço que paga, recebo mensagens todos os dias, recebo, assim, nossa, depoimentos extremamente carinhosos, assim, às vezes eu realmente não falo, meu Deus, eu nem vou falar que eu não mereço, porque eu seria até, se Deus me colocou nessa situação que eu estou hoje, é porque eu mereço, é porque eu fiz, eu trilhei um caminho, e que eu podia ter jogado lá atrás, eu podia ter abandonado, eu podia ter deixado, eu podia não ter, e eu fui persistente, eu lutei muito, não é fácil, não é fácil, foram aí, são, né, vários anos aí de luta, de muito choro, de muito, sabe, de muitas questões difíceis, não é fácil, mas, o tempo todo, eu entendo que Deus me acompanhou, porque, se eu estou aqui hoje, tendo essa receptividade, por onde eu vou, esse reconhecimento, é claro, que eu estou fazendo aquilo, que ele preparou para a minha vida, é claro, que eu não desviei do caminho, que ele tinha preparado para mim, porque se eu tivesse desviado, não teria dado tão certo, como deu, entendeu, eu não teria tantas respostas positivas, eu não seria tão, é, acarinhada pelo Brasil todo, da forma como eu sou, e isso assim, o que eu posso fazer, é só assim, agradecer, gratidão, 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 e eu faço caminhada, todos os dias de manhã, hoje, eu acordei seis horas da manhã, para fazer caminhada, porque a aula da APAI, começou às oito, e a minha caminhada, é o momento que eu falo, às vezes as pessoas, ainda bem que agora, a gente está de máscara, né, caminho de máscara, as pessoas, porque antes as pessoas olhavam, e falavam, essa mulher é louca, porque assim, eu saio da porta da minha casa, eu já subo, tem um morrinho aqui, eu já saio da porta da minha casa, falando, Deus, se eu estivesse conversando com você, e hoje de manhã, fazendo a caminhada, foi o tempo todo, às vezes eu fico, um quilômetro falando, gratidão, 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 o tempo inteiro, gratidão, a gente tem que agradecer, em todos os momentos, inclusive por esses momentos difíceis, pelos quais a gente está passando, porque realmente, não está sendo fácil, para ninguém, é um momento de tensão, é um momento de preocupação, é um momento de, de redução imensa, de renda, é um momento de ajustes, mas ainda assim, a gente tem que agradecer, e eu faço isso, o tempo inteiro, eu reconheço, as mãos de Deus, sobre o meu trabalho, eu não tenho dúvida disso, e eu gostaria muito, de que vocês, que estão chegando, pudessem sentir isso, você já está começando a sentir, você vai sentir muito mais, a hora que tudo voltar, a hora que você tiver também, porque daqui a pouco, você vai sair do conselho, minha amiga, e vai estar voando, pelo Brasil todo, você pode saber, que é isso que vai acontecer, na sua vida, seu marido aí, segura as pontas com as meninas, porque você vai ter que fazer isso, e aí você vai ver, que delícia que realmente é, então assim, que venham mais nomes, que venham bons nomes, se preparem, porque eu acho que, se chegar 100 pessoas novas, hoje na área, ainda é pouco, só para vocês terem noção, do quão grande, é essa demanda, que a gente trabalha, que a gente atua, e o tão carente, de bons profissionais, é assim, se chegarem 100 nomes, maravilhosos hoje, eu ainda vou falar, Larissa, precisa de mais, é só a gente colocar no papel, e pensar, 5 mil municípios, municípios com mais de um conselho, e não é só o conselho, que a gente precisa, é a rede, a assistência social, é a educação, então você fecha o trabalho, só com conselho, outra vez, você vai lá para a educação, então assim, não tem parada, não tem parada, sabe, então assim, o que eu desejo para você, é realmente muita sorte, você chegou muito bem, você é super carismática, desde o primeiro dia, que eu vi lá um videozinho seu, eu já falei, ai que belezinha, chegou super carismática, você é carismática, então assim, você, nossa, você tem tudo, para estourar, para ser um sucesso, e aí, eu posso já começar a pensar na minha aposentadoria, não tão agora, mas assim, eu já posso começar a pensar na minha aposentadoria, com mais, com mais tranquilidade, porque eu sei que estão chegando bons nomes, que vão continuar fazendo, esse trabalho que a gente tem feito, aí pelo Brasil afora, eu e os meus queridos amigos palestrantes. Nossa, é isso, muito agradecida, e assim, exonjeada com a sua fala, e você pode ter certeza, que eu estou chegando, eu estou chegando para somar com vocês, é uma parceria mesmo, é segurar na mão de vocês, e a gente poder trabalhar, fazer um trabalho em conjunto, fortalecendo aí, esses conselhos tutelares, de todo o Brasil, que é uma paixão, eu falo que quem entra no conselho tutelar, dificilmente não se apaixona pela causa, porque é apaixonante, é um órgão assim, que eu aprendi a amar, que eu me apaixonei, e que assim, tanto é que hoje eu estou aqui, começando a desenvolver um trabalho, pensando nessa galera aí, para levar o maior que eu puder de conhecimento, e me doando mesmo a minha experiência, para poder ajudar, porque eu quero ver essa galera aí, lá no topo, sendo reconhecido, com autoridade, respeitados, com bons salários, sabe assim, eu desejo tudo de bom para essa classe, porque realmente merece, são guerreiros e guerreiras, que merecem todo o nosso aplauso, o nosso respeito, e o nosso carinho. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, e por nascer aqui, nesse momento, uma grande amizade, você conte comigo, você precisa estar aqui na região do Triângulo Mineiro, vindo para Uberlândia, eu estou aqui à sua disposição, e será um prazer te receber, viu? Obrigada, Larissa. Um beijo, 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 Deus abençoe vocês, beijo. Amém. Tchau. Pessoal, boa noite, muito obrigada pela parceria, pela audiência de vocês, eu e a Maduca ficamos aqui muito felizes, e nós vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Então, beijo no coração, um ótimo restinho de semana para vocês, e não se esqueçam, na próxima semana, a gente tem aí a nossa maratona, Conselheiro Pro, que a gente vai aí, ter dois dias de muito conteúdo, para eu poder ajudar vocês, a romper aí, com essas distorções, e arbitrariedades, trazendo um pouquinho para vocês, da minha experiência profissional, do meu cotidiano, do meu dia a dia, os meus passo a passo, os métodos que eu fui utilizando, para vencer essas barreiras aqui, juntamente com o meu colegiado. Então, um beijo no coração, um forte abraço a todos vocês, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vai lá, se inscreve, vai lá na bio, se inscreva, para essa maratona, que vai ser sensacional. Beijo, e boa noite a todos vocês.